É um tanque muito antagônico, pessoas que são oriundos da oposição e pessoas que são do governo. O mais importante é que não é de recado, todos estão aqui, eles, os líderes, falando o que esperam no seu próximo governador. Então não se trata de um governo, não se trata de uma pessoa, se trata sim de um sentimento. Não dá para você colocar simplesmente um sentimento, por exemplo, reprimido de relação com a classe política com o último governador do Estado. Seria injusto, inclusive, fazer isso. Quando se fala isso é porque são perfis. Quais são os perfis dos últimos governadores dos últimos 30 anos do Maranhão? Cada um tem o seu estilo e o estilo que o Everton apresenta é um outro. Então é um estilo municipalista, de diálogo e de porta aberta. E é isso que eles estão reclamando e é isso que eles estão trabalhando para que venha ter. Se fala em união, como seria essa união, senador? Olha, eu tenho certeza que o governador vai saber construir isso. A reunião é puxada por ele e tem vários caminhos. O mais importante é ouvir o povo do Maranhão. Se ele ouvir hoje o povo do Maranhão, o povo quer o Everton governador. É possível, dentro dessa conversa, o senhor indicar o vice ou indicar a segunda vaga no Senado? Para que o senhor retire a candidatura? Se os colegas dentro do grupo tivessem se viabilizado, tivessem chegado neste momento com as condições políticas para enfrentar a eleição, eu não teria problema nenhum. Porque a eleição majoritária não é pessoal, ela tem que ser de grupo. Mas nesse momento quem agrega e quem consegue fazer essa união e está sintonizado com o povo é o senador Everton. Então não tem por que você pedir quem está na frente parar o carro para poder recuar. Não tem sentido. Então não tem voto. O senhor é candidato com apoio ou sem o apoio do Flávio Dino? Eu não vou falar com ou sem. Mas aqui foi deixado claro. Mas eu sou candidato do PDT, desse grupo que está aqui e do povo do Maranhão. Os que vão estar junto conosco, nós vamos engrossar a fileira, nós vamos somar forças. Então assim, é o que mais interessa. Então, eu vou falar com o que mais interessa. E aí